Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, quem tá falando aqui é o Cardinhos, tô com o Mano Walter, o brother, já gravamos o carro dele, só que vamos mostrar ele de novo, por quê? Cadê a mão? Que que é isso, tá doente? Até treme a mão da gambiarra, é a mão da gambiarra galera, por que a mão da gambiarra? O bichão comprou uma máquina de solda, qual solda que é? Normal cara, solda elétrica, comprei não, é do meu pai. Então, e aí, o coelho passou... Não, 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 nem negou coelho, como eu posso dizer, é uma brincadeira, foi tudo do Mercado Livre, né? Tudo do Mercado Livre. Aí Mercado Livre patrocina nós já, é de antemão. O Mercado Livre... Mandou tudo errado. Mandou tudo errado pra casa dele, eu não sei o que que acontece, ultimamente o Mercado Livre ainda tá fazendo isso com algumas famílias, né? Minha mulher tá grata, eu comprei coisa pro neném e veio coisa pro carro. É, aí veio tudo errado pra casa dele, o que que veio pra sua casa? Veio o kit turbina aí mano. Não, mas o kit turbina com o que? Manômetro, turbina... Vem tudo, eu ia comprando um negócio via outro, né? Comprava a fralda, vinha uma turbina. Comprava roupinha pro neném e vinha outro. O relógio. Galera, sabe aquele Fiatinho feito literalmente em casa? O cara turbinou o carro em casa galera, então já fica aquilo óbvio, quando você tem um profissional, né? É muito melhor, né? Você trouxe pro profissional profissional dar aquele talentinho, né? Meu Deus do céu. Se tiver como fazer no profissional, faça. Mas se você quer arriscar e gosta de mexer, é porque ele gosta, galera. Eu gosto, eu gosto de fuçar, eu comprei esse carro só pra isso. Como a gente fala, eu falo, tá? O meu carro, pra mim, tá até ali atrás, ó, tá uma terapia. Pro Mano Walter foi a mesma coisa, só que a terapia dele vai além. Eu gosto de lavar o carro, ele gosta de fuçar a parte mecânica. Então, o que que ele fez? Ele mesmo turbinou. Que motorzinho aqui é? É um ponto 5, injetado. Um ponto 5, injetado, cinco marchas? Cinco marchas. Que turbina aqui é? Ah, agora você me pegou. Ah! Agora você me pegou. Sei que ela tá aí. Olha lá, galera. Dá uma olhada. Dá uma olhada. A mão da gambiarra do bichão chega até tremer. Isso aí é porque tá pegando aqui, né? Tá pegando aqui, aí tem que cortar aqui, ó. Não deu tempo de cortar. Aí eu coloquei pra não furar. Então, Mano Walter, explica pra galera aí. O que que você fez no seu carro? Óbvio, turbinou. Mas o que que... Conta aí, como que foi a dificuldade, não, desse carro? O que que você teve que fazer? O que que você viu na internet que você saiu adaptando? Eu vi tudo. É que eu não queria cortar lá embaixo, lá, a longarina. Aí eu fui, usei a saída do escapamento original, fiz a curva e comprei a franjinha da turbina e soldei. E soldou? É. Ela tá por baixo, ela tá uma curva assim, ó. Porque o que acontece, pessoal? Geralmente amassa a longarina ali, né? É pra encaixar o jeito mais fácil e rápido, né? É, mas eu não queria cortar. E também eu não tava pra ter esse pique todo. Mas aí pegou, colocou, fez a pressurização. Essa aqui o coelho já tinha feito, eu utilizei a mesma. Aí colocou a válvula de alívio. A válvula de alívio. Aí já fez aqui, ó, dosador. Aí como ele já tinha a bomba elétrica. Já tá a bomba elétrica do Cadete. Já colocou a bomba elétrica do Cadete. O que mais agora? O que que tem que fazer agora nesse carro? Agora tem que acertar. Trocar as velas. Os picos. E mandar abrir os picos. Tem que abrir os picos desse carro? Tem, hein? Bem. Beleza. Aí o resultado final é esse daqui, ó. E os manões estão instalados. Ah, é. Olha lá. Ó, verdade, gente. Além da turbina ter vindo errada... Abre aí. Além da turbina ter vindo errada pra casa do cara, aí ele comprava lencinho, vinha relógio. Ele comprava alguma coisa, vinha outra coisa. E, ó... É... Galera, é assim, ó. Quando a gente indica quando o negócio é da hora, os caras correm atrás, tá? Eu falei pro Mano Walter. Falei, Mano Walter, dá uma olhada na marca Cronomac. Tem outras marcas. E ele foi na onde? Na Cronomac. Se liga no painelzinho desse carro. É fácil de instalar, hein? Instalei em casa sozinho. De boa. Facinho. Facinho. Só dois fiozinhos ali. Os caninhos que eles vêm, já vem tudo certinho. Esses canos já vem tudo. Um kit completo, ó. Então, vamos dizer, pra comprar esse da Cronomac, ó, galera, os reloginhos são esses aqui, ó. E vem já esses capinhos aqui, ó, do reloginho. Ah, ele já vem com a capinha, já. É, vem tudo. Kit completinho. Cara, ó, galera, ó como ficou. Olha como ficou o painelzinho do fetinho do Mano Walter. Cara, sensacional. Aí, aqui, ó, pressão do turbo, pressão do óleo e pressão do combustível. Com o combustível. E tá tudo ligadinho. Tudo ligadinho. Igual aqui, ó. A turbina sobe? Não, parado não. Tá subindo. Mas se acelerar, ela vai subir. Tá subindo quanto? Tá subindo... Quase no meio aí. Um e meio? Não, aqui. No... No meio? No meio do 05 aí, 07, 03, né? Ah, tá. Ah, mas aí, então, tá... Ó. Ai, que barulhinho bom, mano. Deixa eu esquentar um pouco, cara. Subiu a compra do óleo. Não, o óleo tá assim, ali do coisa tá quente, ó. Ah, é, ó. Ah, e você tem os reloginhos que são original. Não, isso aqui eu coloquei também. Então, até a temperatura. Mas já esfriou já, tava fervendo. E aí, você colocou o Hallmeter. Hallmeter, é. Ó lá. Da mistura. Ó. Aí, o Hallmeter, ele pegou de outra marca, que é da ODG. Mas, ó. Caramba. Ô. Esse Mercado Livre, viu? Mano, volta, eu vou te falar, viu? Ô, Mercado Livre, se vocês quiserem mandar os bagulhos desses pra minha casa. Ele é. Ó a letra, ó. Segurando a letra. Feito em casa, galera. Feito em casa. A mão dele tá tremendo igual o carro. Ó, a mão da gambiarra chega a fazer aqui, ó. Cê tá dando. Ih, tá fazendo barulho, né? E quanto tempo de projeto? Fazendo lá em casa? Fiquei uns três dias, ó. Não, mas é porque eu parava. Eu tava chovendo. Aí eu parava de chover, eu entrava de baixo de novo. Quer terminar seu carro? Entre em contato com o Mano Walter. Olha, ó. Mas tá, ó. Tá rico. Olha lá, tá ideal. Não tá nem rico, nem pobre. Calma aí, deixa assim, deixa assim. Calma aí que eu quero gravar. Vai o barulhinho dele. Tá no cotoco? Tá no cotoco? O escapamento tá no cotoco? No cotoco. O escapamento, eu fiz até ação da lança, peraí. Olha lá, ela, ó. Cadê? Aqui, ó. Calma aí, calma aí. Olha lá, galera. Ó. Aqui, ó. Ó. Tudo soldado em casa. Tudo feito na... E qual solda? Solda elétrica. É solda? Solda elétrica. Então você que fala, Ah, mas eu não tenho MIG, não dá pra soldar. Dá, galera, tá? Solda elétrica. Se você quer, você faz. Cadê o barulhinho? Vê lá mesmo. Deixa eu escutar o barulho. Eu já ia colocar a mão no... Na moral, tem que dar um jeito de espirrar esse negócio, cara. É, eu trouxe pra isso. Pra ver se ele... A gente faz uma mágica aí. É... Ó. Agora já era, agora morreu. Só porque falou. Só porque eu falei. Ele não gosta de falar. Quando fala ele fica assim. Quando elogia muito, ele fala, para, para. É, mas antes eu coloquei as barras, né? Daqui, a de baixo. Coloquei, tá tudo estruturado, né? Então, aí você fez o certo. Antes de turbinar, estruturou o carro. Aí depois... Só que você não fez uma coisa certa. Qual que é o freio? Não, o freio original... Pra que é o freio, cara aí? Galera, na moral. Eu vou começar a puxar a orelha de todos os amigos que turbinam os carros. Nossa, que meu carro é isso que eu passei no dinamômetro e tal, não sei o quê. E o freio? Original. Meu Deus do céu, gente. O freio já não é bom já no natural. E os caras turbinam o carro. Como que você para um carro desse? Mas, enfim, faz parte importante aqui. Agora é o freio. Agora é o próximo passo. Aí Mercado Livre. É os freios, viu? É, bem se erra, viu? Mas não fala pra mulher, não. Se quiser mandar na minha casa os freios também, eu não ligo, não, que eu tô precisando. Mas não fala pra mulher, não, que a mulher... Não, é presente, pô. É presente pro guri. É presente pro guri. Mano, Valter, vou te falar, viu? Parabéns, cara. Meu, que bagulho da hora, mano. Nossa, e aí, galera? Ó, o que vocês acharam? Deixa o comentário aí, ó. O que vocês acharam desse motorzinho aqui, ó? 1.5, 5 marchas, turbinado e feito em casa, em 3 dias. 3 dias. Chovendo ainda. Eu vou colocar assim, eu vou colocar ainda no título do vídeo. Fiat Turbo, feito em 3 dias. Isso sem coletor comprado. Eu fiz a da... Feito. Feito. E sem amassar a longarina. Eu vou te mandar foto, pra você ver como é que ficou. Aí, galera. Aí, galera. Eu vou te falar. Então, tá com dúvida também? Entre em contato com o Mano, Valter. Manda a gambiarra, chega a tremer. Ele não liga. Na hora que toda vez que eu falo com ele, qualquer coisa que vai fazer no caminhão ou no Fiat. Eu falei, Mano, Valter, bora instalar o tristep da Cronomac que chegou. O bicho, eu vejo assim, ó. Pra já. É hoje. Deu até coisa. Então, é isso, galera. Deixa o comentário, curte, compartilha. O que vocês acharam desse projeto feito em casa? Feito em 3 dias, galera. Feito em 3 dias. Instalou os manômetros, tudo. E agora, sim, está procurando um profissional, né? Tá vendo aqui no Coelho Garage? Para fazer... O que ele escute o motor? É, então. Só pra ver se ele fez certo, entendeu? Não, mas eu perguntava pra ele, mano. Ele deu maior atenção, né? Já agradece o cara, viu? Você tá aqui, mas agradece o cara, o cara deu maior atenção. Fora que ele que mandou tudo pra comprar. Falou, compra isso. Aí, eu fiquei com os negócios em casa, não deu tempo de eu trazer pra ele fazer. Aí, eu fiquei um dia em casa e falei, mano, vamos fazer uma... Eu mesmo vou fazer. Falta de ir, né? Tô fazendo nada mesmo? Falta de ir, vamos. É, a vontade foi mais forte, entendeu? A vontade de ir. A vontade juntou com a tremedeira da gambiarra, aí juntou o te agradável. Aí já era. Mas aí, agora, como eu falei, né? Ele trouxe aqui no Coelho Garage. O Coelho Garage vai ver, dá uma olhada no todo o projeto em si que ele fez. Que coelho, que eu acertei. É, que errou, acertou. E fazer, né, a regulagem certa pra subir um pouco mais de pressão, pra espirrar. Porque, ó, já que turbinou, tem que espirrar, né? Tem que espirrar, o mais gostoso. Não tá espirrando. Ele tá começando a querer dar uma espirradinha. Ele chega a dar uma espirrada, né? Quando sai andando, ele dá. Dá? Quer andar pra você ver? Não. Não, eu não gosto muito de andar no carro dos amigos ainda. Mas quando é turbo, ele freio original. Não, mano, é só na subir. Não, não, não. Deixa quieto. A última vez que eu fiz isso com o brother, né, André? Quase eu me borrei inteiro na Raposo, lá da Panorama, lá, verde. Meu Deus do céu. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, compartilha. Deixa o comentário. Quer tirar as dúvidas, ó. Deixa no comentário que o Mano Walter vai estar lá respondendo a galera. Tirando as dúvidas e tudo mais. Beleza? Bora que bora. E aquilo. Mão da Gabiarra treme. Se você gosta, você faz. E usa seu carro como terapia. Se você gosta de lavar, se você gosta de fazer a parte mecânica. Trocar pastilha. Enfim. Bagulho é fácil. Tá com dúvida? Chama os caras da mão da Gabiarra, que é sucesso. Demorou? Tamo junto.